Boas pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de FIFA 19 aqui no canal. Pessoal, hoje temos recompensas de FUT Champions para redimir e também temos as recompensas dos Rivals. Por isso temos aqui muitos packs para abrir, porque eu vou escolher então os packs untradables. Porque são mais packs, ficamos então no rank 1, nas Divisional Rivals. Vamos desde já redimir aqui as nossas recompensas e vamos ver se desta vez chegar alguma coisa de jeito, não é? Esperemos que sim, esperemos que sim, vamos torcer que sim. Pessoal, antes de mais também deixem aí o vosso mega likezão para apoiarem o canal. É mesmo muito, muito importante, até porque o YouTube depois entende que vocês gostam do meu conteúdo e então depois envia-vos a notificação a dizer que há vídeo novo ou então que eu estou em live. Pessoal, vamos já abrir então aqui o primeiro pack. Divisional Rivals, a ver o que é que sai. Sem perder muito tempo. Vamos já abrir isto. A borde. Da Bosnia, a pele. Seco! 85! Pode dar jeito no futuro. Para jogar não serve, não é jogável. Mas pode dar jeito no futuro. Quem sabe? Quem sabe se no futuro... Mas começámos bem. Começámos bem aqui já com uma borde de 85. Nada mal, nada mal. Há dias que nem isto sai, por isso. Trocar aqui isto assim. Vou andar para aqui. Trocar este também assim. E este vai embora. Vamos já abrir então o segundo pack. A ver se tiramos mais uma borde. A ver se sai algum jogador jogável. Esse é o objetivo. Pode ser que sim. Esperemos que sim. Mas desta vez nem borde é. É argentino. Já jogou no Sporting. Alain Ruiz. Pode dar jeito para SBCs no futuro. Espero eu. E também já tenho... É repetido. É um crombo repetido. Ok. Bem. Ok. Tenho aqui a lista cheia. Temos de libertar aqui uma vaga. Que não vai ser fácil. Deixam-me ver o que eu tenho para aqui. Que dei para fazer uma venda rápido. Pois. Está ali. É este aqui. É este. Estava aqui mal. Vamos mandar o outro. Que é o Rar. Este não é. E... Muito obrigado por teres aparecido. Pessoal. Vamos ao próximo pack então. Já abrimos dois. A ver o que é que sai agora neste pack. Eu espero aqui pelo menos uma borde. Não é? Será que é borde? Não é borde. Ponta de lança dinamarquês. O que é que será que saiu? Um repetido. Olha. Outra vez. Duas vezes seguidas a tirar este rapazinho. Até agora temos de dar então aqui uma venda rápida. Porque já não dá para fazer nada. Pessoal. Vamos então para o próximo. Estes packs. Eu não gosto muito destes packs. E nem tem ali o símbolo da Champions. Por isso não levo a sério estes packs. Mas pronto. É borde. Ao menos isso. Português. O grande Rui Patrício. O grande Rui Patrício. Quando é português uma pessoa já sabe que não é nada de jeito. À partida. Já sabemos que não presta. Vamos trocar. Fazer aqui uma troca. Se der. Eu não queria dar aqui uma venda rápida no 83. Por isso. Este rapazinho vem para aqui. E vai-se mesmo embora. E o Patrício. Trocamos aqui o Patrício assim. E o Patrício sobe. Para ali. E estes aqui vão-se embora. 616 coins ali. Pessoal. Faltam então. 4 packs. 4 packs. A ver. Se desta vez já há alguma coisa. Eu rejeitei. 58 mil coins. Atenção. É borde. Espanhol. 1. E Chelsea. Fabregas. Entreguei ontem o Fabregas no SBC. E ele voltou hoje. E era a entrada. Volta-me lá. Destinar às vezes é engraçado. Ok. 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 Bem. Isto nem está a... Perdão. Nem está a correr assim tão tão mal. Estou a correr pessimamente mal. Ainda não saiu nada. Nada de nada. Pessoal. Agora para ser diferente vamos abrir aqui um pack de jogadores raros. A ver se é agora que sai aqui alguma coisa. Tem que ser. E aí. Vá lá. Vá lá. Eu já não sei ver quando é que é borde. Quando é que são cartas melhores. Já não. Espanhol outra vez. Mais um 85 que ia aparecer. Mas não convenceu. Não convenceu. A ver se há alguma coisa melhor no pack do Iago. A ver se há aqui algo melhor. Mais jogadores repetidos. Toto. Espera aí. Espera aí. Tem calma. Marley. Tem calma. Vamos fazer isto. Trocar por aqueles que já temos no clube. Não é? Depois aí sim vender. Mas este aqui. Eu queria mandar para ali. Por um 81, 80. Aquilo é francês. Aquilo é o jeito. Ok. Temos de arranjar aqui. Pode ser este. Ok. Pode ser este. Este vai para aqui. E adeus Toto e Batshuay. Iago aspas. Nós temos o player pick dele. É. Uma carta mais ou menos. Não é jogável. Quer dizer. É jogável. Mas. Para aquilo que eu quero fazer. Não é. Já tirámos duas bordes de 85. Mas ainda não saiu aquele jogador. Infelizmente. E agora. Nem borde foi. Tristeza. Que tristeza. Mas já estamos habituados a isto. É isto que sai sempre. Olha. O Itzel voltou ontem. Entreguei um Itzel. Untreadable também. E hoje voltou o Itzel. Lado positivo. Estou a ficar com muitas. Condições físicas. Que as condições agora. Também já estão caras. E pode dar então jeito. Isto aqui é tudo vendas rápidas. Isto não acorda nada aqui. Porque. É triste. É triste. É triste. São jogadores que não são bons. Pessoal. Temos agora então aqui. Ultim pack. Pack de jogadores raros. A ver se sai aqui um grande jogador. Por favor. E aí. Vai lá. Anda lá. E aí. Tem que ser agora. Tem que ser agora. Estou a sentir. Pronto. Nem borde foi. Nem borde foi. Quando é o Tyson. É triste. Grande Tyson a aparecer. Mais. E aí. Tantos repetidos. E aí. O Itzel outra vez. Que tristeza. Pessoal. Que tristeza. Estes packs foram tristes. O Itzel é entregue. Ele saiu há pouco. Mas temos ali. O Smalling. O Dire. Ah. Pode ser que estes. E aí. Tantos jogadores. E aí. Entrei. E repetidos. Vejam só. Vamos ver se chegamos às 3 mil. É. Na boa mesmo. Mas o Tyson. O Tyson não é repetido. É o Tyson não é repetido. Bem. E foi. E foi isto. E foi. E foi isto o possível. Mas. Agora as compensas. Do Futebol Champions. Temos aqui um player pick para escolher. Ficámos em prata 1. Infelizmente não deu para mais. Porque. A EA também não quis. A EA. Deu-me ali dois desconectedos. Que estragaram a cena. Toda. 20 mil coins. Para a caixa. Da moedinha. E vamos já abrir. Desde já. Então. O nosso player pick. Desejem-me sorte pessoal. Desejem-me sorte. Vai ser agora um momento muito importante. 1. 2. 3. X apertado. E vamos ver o que é que vai sair. Não está mal. Não está mal. Poderia ser pior. Ok. Poderia ser pior. Tendo em conta que só tinha um player pick. E também. Deixa-me só tirar aqui uma foto muito rápido. Para depois meter no Instagram. Oficial Marley. 1904. Como vocês já sabem. Poderia ser pior. Poderia ser pior. Vamos escolher então aqui este rapazinho. 87. Não está mal. De todo. Apesar de também ter tirado aqui cartas interessantes. Este aqui também não é mau. Ok. Não é mau. Mas não dá para recusar um 87. Não é. Nós não vivemos. Temos dinheiro. Mas não temos assim tanto. Que nos dê para fazer estas loucuras. Isto eu considero uma loucura. Recusar um 87. Pessoal. Vamos primeiro abrir aqui o Pec Mega. Ou Mega Pec. Como vocês quiserem. E vamos lá. A ver se pelo menos nas compensas do Food Champion. Sai uma carta de 100. Pelo menos aqui. É bordo. É bordo. Mais um espanhol. MC. Ah pá. Por amor de Deus. Eu hoje estou. São só espanhóis. Não é normal. Bem. Nada de jeito. Nada de especial. Infelizmente. Mais uma vez. Saiu isto. O Podense também acho que já saiu hoje. E temos aqui. Oh, Trafford. Será que isto está a valer há um bocadão? Vamos só ver aqui. Se o estádio do Manchester está a valer algo. Não. Não. Não está. Bem. Mais 1372 coins. É agora ou nunca. É agora ou nunca, pessoal. Tem que ser agora, pessoal. Vá lá. E aí. Vá lá. E aí. Manda lá uma carta de 60. Não é o Cautas. Mas é bordo. Olha quem é ele. Mais um 85. Hoje estou na senda dos 85. Tirei aqui uma lenda. Tirei aqui uma lenda. Que cena. Tirei o Zlota. Nunca tinha tirado o Zlota no FIFA. Muito bom. Muito bom. Bem. Foi mesmo o melhor discator que eu tirei. Acho eu. A não ser que aqui apareça algo decente. Ok. Está a valer 6 mil. Ok. 7 talvez. Com sorte. Muitos jogadores. Ui. Jorginho. Mais repetidos. Jorginho é que temos de guardar aqui, pessoal. Tenho de dar aqui um jeito. Porque o Jorginho é para guardar. É um jogador com um verão muito alto. Nem ter ali o Alex Seixar. Eu não queria porque o Alex Seixar é brasileiro. E dá jeito para os SPC's. Não é? Mas, olha, isto aqui. Talvez este aqui que... Coitadinho. E o Tyson. Já agora também vamos guardar aqui o Tyson. Quintero se calhar também vai embora. E temos aqui o Jorginho. O Tyson. Este 82. Isto estava ali. Não estava ali porra nenhuma. Como já é hábito. Bem. Tirámos aqui o Zlatan. Em termos de preço. Não vale nada. Não é? Vale muito pouco. Deve estar entre os 7 e... 7.000 e 8.000. Mas não vale muito. Mas pronto. É sempre bom ver o Zlatan. Não é? Aqui no FIFA. Uma lenda. E poderia ter sido pior. Não é? Porque nós estamos habituados ao pior, não ao melhor. Por isso. Pessoal. Deixem aquele mega like que são. Se gostaram do vídeo. Subscrevam o canal também. Se ainda não subscreveram. Mais logo então temos live de FIFA 19 aqui no canal. Ou de Fortnite. Mas em princípio será FIFA 19 aqui no canal. Pessoal. Muito, muito obrigado a todos pelo apoio. Já somos mais de 500. Rumo aos 1.000. Mas muito, muito obrigado que eu nunca esperei chegar tão rápido aos 500. Muito obrigado pessoal. E até o próximo vídeo.